Boa noite, está no ar o Boletim Tempo. Dois irmãos de 10 e 13 anos e uma grávida de dois meses foram baleados ontem à noite. Foi durante uma tentativa de assalto na zona norte da capital. As vítimas estavam em uma Kombi com um grupo de evangélicos, quando foram rendidas por quatro assaltantes. Na cerca de ferro, as marcas de bala mostram o tamanho da violência. A Kombi que transportava sete pessoas para uma igreja evangélica ficou entre o fogo cruzado. Foi rápido. Quando a gente parou, paramos com alguns rapazes lá entrando armados, pedindo para a gente fazer uma fuga para eles. Aí o condutor tinha saído rápido para olhar os pneus. Quando ele olhou, aí já era a gente atirando, a pessoa atirando de trás. Dois irmãos de 10 e 13 anos foram atingidos com tiro nas costas e na coxa direita. Luciana Corrêa da Silva, de 22 anos e grávida de dois meses, também levou um tiro nas costas. Todos foram levados para este pronto-socorro na zona leste de Manaus. A mulher segue internada com o projétil alojado nas costas. Os três foram atingidos durante a fuga de quatro assaltantes perseguidos por justiceiros na comunidade Gustavo Nascimento, no Cidade de Deus, zona norte de Manaus. Segundo a polícia, os suspeitos haviam acabado de assaltar o ônibus do transporte público quando tentaram tomar de assalto a Kombi que transportava o grupo de evangélicos. Foi no momento que o quarteto foi surpreendido por dois justiceiros. Brenda Vieira da Silva, de 19 anos, que estava com os criminosos, acabou atingida pelos estilhaços dos projetos dos próprios companheiros e acabou linchada por populares. Os três homens fugiram. Essa foi a 15ª morte registrada no Cidade de Deus só este ano. A gente pede esse apoio da segurança para estar mais presente aqui, que está uma benção aqui mesmo, realmente, muito assalto, principalmente celulares, né? A gente não tem mais essa privacidade de andar com o celular. E o que é pior, 104 mortes violentas foram registradas no Cidade de Deus de 2013 até o primeiro semestre de 2017, segundo pesquisa feita pela publicação Amazonas em Perspectiva Segurança Pública do Brasil. O bairro é considerado como a área residencial com o maior número de mortes violentas motivadas pelo tráfico de drogas. O número ajudou a colocar Manaus num dado negativo mundial, como a 34ª cidade mais violenta do mundo, numa pesquisa feita por uma organização mexicana de segurança em 50 países, nas cidades com mais de 100 mil habitantes. Foi lançado hoje um projeto para diminuir o aumento de crimes contra crianças, adolescentes, mulheres e idosos em escolas estaduais da capital. Os dados da violência não foram divulgados, mas assustam. Os números são assustadores, uma cultura na nossa terra, esse tipo de violência e esse ciclo de palestras ataca diretamente a causa dos problemas da violência nesses quatro campos. É com palestras dentro das escolas estaduais da capital que a polícia quer conscientizar a população. Os bairros das zonas norte e leste foram apontados como os mais propensos aos crimes. O objetivo é mobilizar a comunidade, fazendo ela refletir sobre esse tema da violência, buscando desconstruir os mitos dessa violência, para que a sociedade então possa, junto conosco, com o Estado, com o governo do Estado do Amazonas, enfrentar esse problema da violência, que é um problema sério no nosso país e também aqui na sociedade amazonense. Sem pessoas, entre policiais civis, militares e funcionários da SEAS, SEJUSC e Ministério do Trabalho devem atuar no projeto aqui na capital. A ideia é expandir a ação para o interior do Estado. Dois homens foram presos e um menor apreendido, acusados de assalto a uma clínica odontológica no São José. As imagens mostram o momento em que um grupo de suspeitos assalta a clínica odontológica no São José, zona leste da capital. Eles levaram sete aparelhos de celulares, levaram documentos pessoais, cartões de crédito e foram muito agressivos. É importante assaltar isso. As imagens mostram a agressão dele e a forma que eles agiam, tanto com os clientes como com as pessoas também que estavam sendo atendidas nos respectivos consultórios. O crime foi em janeiro deste ano. Daniel Ferreira de Souza, de 18 anos, e Etieverri de Almeida Lopes, de 19, foram presos em cumprimento de mandado de prisão. Nós acreditamos que com a divulgação das imagens dele aqui agora, outras vítimas comparecerão e, mediante isso daí, serão instaurados novos inquéritos. Além da dupla, um menor já foi identificado pela polícia por participação no assalto. Os suspeitos eram vizinhos da clínica. O proprietário e o gerente da clínica temiam pelas suas vidas, porque após o delito, um deles passou em frente à clínica e ficou observando novamente. E a Associação dos Notários e Registradores do Amazonas lançou um novo buscador virtual. Isso vai facilitar a vida de quem procura por um documento, mas não sabe em que cartório ele está. Agora ficou mais fácil consultar documentos. Antes era preciso ir de cartório em cartório. Agora não. Se você precisa saber hoje aonde foi lavrado uma certidão de nascimento, aonde foi lavrado um óbito de um parente que você precisa de uma segunda via, você vai digitar o nome dessa pessoa que você está buscando e o sistema vai te dar todas as informações. Qual cartório que aquele ato foi praticado, vai te trazer o selo eletrônico que foi utilizado e as informações daquele ato, como livro, termo e folha. Basta acessar o site cartóriosam.com.br ou cian.com.br. Lá tem um tutorial que ensina a fazer a pesquisa. É simples, é só colocar o seu nome, CPF ou CNPJ. A central foi desenvolvida com o apoio da Corregedoria Geral do TJ. Frisar que nós somos precursores na região norte, né? E o único no Brasil que é gratuito esse serviço. Vale lembrar que só estão disponíveis os registros de 2009 para cá. Hoje, teve a reunião na sede do Tribunal de Justiça para lançar oficialmente a Central de Integração e Informação do Amazonas. A ferramenta já está funcionando. E no centro da capital teve manifestação para chamar a atenção sobre perdas de direitos trabalhistas das mulheres. Para muitas, hoje é um dia de homenagem, de receber flores e elogios. Mas para esses grupos feministas, o 8 de março representa um dia de reivindicação. Um dia de reivindicação dos nossos direitos, das nossas pautas, que é segurança para as mulheres, para as mulheres indígenas, negras, trans, lésbicas e quilombolas. E precisamos mostrar que esse é um dia de luta. A reivindicação é contra a perda de direitos trabalhistas, tema defendido por essas mulheres que foram ao centro de Manaus para chamar a atenção da sociedade. Hoje é um dia que nós estamos aqui na resistência e dizer que nós queremos um país diferente. Esta indígena luta a favor dos direitos iguais e por moradia. Hoje nós estamos brigando por isso, hoje, para a classe menos favorecível e pela luta da moradia. A privatização da Eletrobras também é um tema a ser esclarecido por aqui. Esse é um momento de dar visibilidade ao grande índice de violência contra as mulheres. Hoje pela manhã nós estivemos ocupando a sede da Eletrobras para dizer não à privatização da Eletrobras. E agora pela tarde nós estamos dizendo não à reforma da Previdência, não à reforma da Educação, não ao grande índice de feminicídio no estado do Amazonas e no Brasil e dizer não ao assédio. Elas também cobraram as políticas públicas dos governos federal, estadual e municipal para combater a violência e a indiferença. E amanhã promete ser um daqueles dias no trânsito de Manaus. A Avenida de Jaume Batista vai ser interditada para a substituição de uma tubulação na altura das ruas João Valério e Pará. Os constantes buracos que se abriram na Avenida de Jaume Batista e no entorno fizeram a Prefeitura tomar essa decisão. Segundo o prefeito em exercício, Marcos Rota, a tubulação é antiga, tem quase 40 anos. Hoje nós precisamos levar em consideração a segurança desses estabelecimentos comerciais que aqui estão e a segurança da de Jaume Batista. Então é algo planejado, programado, que a gente vem fazendo operações já nessa área, mas em caráter preventivo nós vamos ter que salvaguardar a de Jaume Batista e esses estabelecimentos comerciais fazer essa intervenção. Aqui debaixo passa um igarapé. Quando chove, a força da água causa estragos. Por causa da obra, a de Jaume Batista vai ser parcialmente interditada nos dois sentidos, entre a Rua Pará e a João Valério. Tem a Constantino Nery e essa aqui, como é que fica? Sobre o trânsito, vai ser assim. Quem vem no sentido Bairro Centro, na de Jaume, vai entrar à direita na Rua João Valério, seguir e pegar à esquerda na Constantino Nery para ir ao centro. No sentido Centro-Bairro, os carros particulares vão pela de Jaume e depois entram na Rua Pará. Em seguida, podem acessar à direita, pelas ruas Rio Jutaí ou Rio Madeira, entrar na João Valério e, por último, à direita para seguir na de Jaume. As obras na Avenida de Jaume Batista devem começar às 9 horas da manhã desta sexta-feira. Assim que os trabalhos começarem por lá, a faixa azul aqui da Avenida Constantino Nery será liberada. Já que o trânsito deve ficar mais intenso aqui na via. Agentes do Manaus Trans vão trabalhar para auxiliar o trânsito durante as obras. Por causa da obra, a de Jaume Batista vai ser parcialmente interditada nos dois sentidos, entre a Rua Pará e a João Valério. Vai ser complicado para os motoristas. As obras na Avenida de Jaume Batista vão durar 24 horas. Trabalhadores da Seminf vão revezar, ainda não há prazo, para o término dos trabalhos. O Boletim Tempo termina aqui. Uma ótima noite para você. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri